Essa música aqui merece uma dose, viu? Essa música aqui é baseada em fatos reais Escuta daí, meu parceiro E se é Natal, se lima no doze Chama! Só não me lembro de ainda em peso um ano Mas me lembro bem como tudo aconteceu Eu frequentava a sua casa Andava com os seus irmãos E numa tarde tão bonita Uma tarde de lesão Eu fui passando em frente à porta do seu quarto Meu bem, eu te juro, eu não queria olhar Mas você era tão linda Eu não pude evitar Como uma flecha e um raio veio no escuro Foi tão de repente que tudo aconteceu Eu fiquei apaixonado Apaixonado pra valer Eu só não tive coragem De contar pra você Depois de algum tempo você foi embora Eu fiquei pensando quando iria voltar Eu sofri com a sua ausência Mas tentei me conformar Passaram-se alguns anos e eu nem sonhava Encontrar de novo aquela que eu amei Nem uma tarde de verão Meu Deus, eu nem acreditei Fiquei paralisado Meu corpo tremia Batia tão forte o meu coração Não era uma miragem Era a minha paixão Comecei a puxar Comecei a puxar a conversa toda atrapalhando Sem saber direito Nem o que falar Perguntei, veio a passeio Respondeu, vim pra ficar Quase que eu chorava naquele momento Não de alegria Mas de desilusão Eu já tinha prometido A outra dá Meu coração Passaram-se alguns dias Me cansei com outra E não demorou muito Pra ela se casar Meu presente de casamento Em sua festa Eu fui cantar Cada canção que eu cantava Me partia o coração Eu sabia que perdia De vez minha paixão Nunca mais eu vou amar Nunca mais vou ser feliz Nunca mais vou desejar Alguém como eu sempre quis Cada canção que eu cantava Depois dessa canção aqui Pode preparar o uísque Eu vou empolgar agora, meu irmão Simbora! Chama! Senão tem sininho, mas...